Oiê! Seja muito bem-vinda e muito bem-vinda ao Crônicas da Moda, mais um vídeo aqui no canal, um canal feito pra você que ama moda, ama a história da moda, adora conhecer de onde vem as tendências, qual é a história das peças de roupa que a gente usa e qual é a história dos grandes estilistas que marcaram o mundo da moda. E por falar em estilistas, na crônica de hoje eu vou te contar a história de um dos primeiros grandes nomes da moda do século XX, que inclusive é conhecido por ter libertado as mulheres do espartilho. Ficou curiosa? Então já vai deixando seu like aqui embaixo nesse vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque toda quarta-feira tem vídeo novo aqui e quando você é inscrito e ativa o sininho aqui do YouTube, você recebe a notificaçãozinha quando chega vídeo novo por aqui. E não esquece de seguir também o Crônicas da Moda lá no Instagram que tem muito conteúdo legal com a história da moda, figurinos de filmes, de séries que eu tenho certeza que você vai amar. Bom, então vamos lá, porque na Crônica da Moda de hoje eu vou te contar a história do estilista Paul Poirier. Lá na primeira década do século XX, ali pelos anos de 1900, Paul Poirier era o cara mais importante da moda, equivalente ao que Dior foi nos anos 50, por exemplo. Ele começou a desenhar croquis de moda quando ainda era um rapaz que trabalhava em uma fábrica de guarda-chuvas. Em 1898, veio a primeira grande oportunidade de trabalhar com moda, sendo aprendiz do costureiro Jacques Dussault, com quem ele de fato aprendeu muita coisa que ele usaria mais tarde no seu trabalho como estilista. Três anos depois, em 1901, ele conseguiu uma oportunidade melhor ainda, que era trabalhar num dos ateliês de alta costura mais famosos e mais renomados daquela época, que era a Maison Worth. A Maison Worth, que foi fundada por Charles Frederick Worth, o pai da alta costura, era, sim, o lugar que fazia os vestidos das grandes damas da sociedade, das mulheres nobres, das mulheres ricas, tanto de Paris como de outras partes da Europa e também dos Estados Unidos. Inclusive, eu já contei a história da Maison Worth pra vocês no meu vídeo sobre alta costura, que vale a pena você conferir. Vou deixar o link aqui em cima e também na descrição. Bom, depois de ter tido essas duas experiências incríveis de trabalho, Paul Poirier chegou à conclusão que era a hora dele abrir o seu próprio negócio e ele inaugura o seu ateliê em 1903, lá em Paris. Bom, se você já assistiu aqui meus outros vídeos contando a história desses grandes estilistas da moda, Dior, Chanel, Lanvin, Yves Saint Laurent, Balenciaga, você já deve ter notado que todos eles se destacaram e entraram pra história da moda mais ou menos pelo mesmo motivo. Eles fizeram coisas muito diferentes do que era feito na época deles, né? Eles fizeram aquilo que ninguém fazia. Eles conseguiram enxergar o que o público queria e nem sequer sabia. E com Paul Poirier não foi diferente. Quando ele abre o seu ateliê em 1903, nós estamos no auge do auge da Belle Époque, né? Que é um estilo marcado pela nostalgia, como se a galera não tivesse dado conta ainda de que o século tinha virado. A moda era ultra mega romântica, com muita renda. A gente renda, assim, a cara da Belle Époque, né? Muito babado, muito bordado, né? Os chapéus eram enormes, com muitas plumas, alguns até com pássaros entalhados em cima. E ao mesmo tempo, a moda da Belle Époque também era mais conservadora. Então os vestidos, principalmente os vestidos de dia, eram bem fechados, com golas altas, né? Os cabelos tinham penteados altos, super complexos, né? Super difíceis de fazer, né? E a silhueta era a famosa silhueta em S. Que é o quê, né? Você usava um espartilho que ele projetava o seu peito mais pra frente e a sua bunda mais pra trás. De modo que quando você viu uma mulher de perfil, a silhueta dela formava um S perfeito. E Paul Poirier fez o quê? Tirou esse espartilho de todas as suas roupas. Pegou, amassou, jogou na lata do lixo, sendo o primeiro estilista dessa nova era, assim, né? Do século XX, a não usar espartilho nas roupas. A verdade é que ele defendia uma silhueta mais natural pras mulheres. Ele não gostava daquela coisinha engeçada, amarrada, que era a moda da Belle Époque. E pra isso ele vai se inspirar lá no estilo neoclássico, que a gente já falou dele várias vezes aqui. Um estilo que vigorou lá no início do século XIX, lá nos anos de 1800, né? Exatamente 100 anos antes de Paul Poirier abrir o seu ateliê. Por isso que quando a gente olha pras criações de Paul Poirier, a gente vai perceber que elas têm linhas mais retas, elas são mais enxutas, né? Tem uma elegância um pouco mais simples, né? Se comparada às outras roupas que se usava lá na Belle Époque. Outra inspiração fortíssima dele, que virou uma marca registrada do seu trabalho, era o orientalismo. Ele se inspirava muito no Japão, né? Então a gente vai ver muitas releituras dos kimonos japoneses, né? Nas suas coleções. Inclusive nos figurinos do filme Titanic, mais especificamente nos figurinos da personagem Rose, né? Interpretada pela Kate Winslet, a gente consegue ver bem várias roupas que poderiam ser perfeitamente criadas pelo Paul Poirier, né? Afinal, a época de Titanic é 1912, exatamente na época que Paul Poirier fazia muito sucesso. Uma dessas roupas, inclusive, é esse hobby, né? Que é tipo um kimono japonês, né? Que Rose usa naquela cena que ela pede pro Jack desenhar ela e tal, né? Que é muito parecido com as coisas que o Paul Poirier criava, né? Tem toda a referência orientalista do japonismo nessa peça. E outra roupa também que é muito parecida com o que Paul Poirier criava é esse vestido, né? Que ela já usa do meio pro final do filme, né? Que a gente consegue ver bem as inspirações neoclássicas nele. Ele já tem um tecido mais leve, ele é mais fluido. Até a faixa aqui abaixo do busto, né? Marcando a cintura alta, como se usava no estilo neoclássico. O decote quadrado. Agora, é claro que Paul Poirier também era influenciado por um outro estilo que estava muito popular nessa época, que era o Art Nouveau. Art Nouveau significa arte nova e basicamente era uma arte decorativa. Então, ela vai estar muito presente na arquitetura, em objetos de decoração, na moda, nos acessórios, né? Colares, brincos, coisas de cabelo, né? E era uma arte que valorizava muito os elementos da natureza. Então, tudo no Art Nouveau é cheio de passarinho, é de florzinha, folhas, né? Árvores, né? Tudo é nessa pegada, né? Borboleta, libélula, tudo isso. E essa estética do Art Nouveau vai influenciar muito o trabalho de Paul Poirier, porque, inclusive, ele amava rosas. Outra similaridade com o Dior, inclusive, que também era apaixonado por essas flores. E por isso, as rosas vão aparecer frequentemente nas suas criações, seja em bordados, né? Em estampas, em aplicações. Ele gostava tanto que, em 1908, ele pediu ao ilustrador Paul Iribe que criasse um padrão, né? Uma estamparia só com rosas, né? Que ele ia mandar fazer um tecido com aquela estampa. E ele gostou tanto do que o Iribe fez que ele pegou a rosa que o Iribe tinha desenhado e colocou na etiqueta das suas roupas. Deixa eu fazer uma pausa aqui pra contar uma curiosidade pra vocês, fazer um parêntese. Esse ilustrador, Paul Iribe, ele era super envolvido com esse mitiê da moda daquela época, sabe? Ele só andava com essa galera. Além da marca, né, da estamparia, da padronagem de rosas que ele criou pro Paul Poirier, ele também criou a logo da marca Lanvan, né? Que é inspirada numa foto da Jane Lanvan com a filha dela, né? Uma logo que eu acho linda, que me transmite muito amor, né? Acho, assim, os traços realmente belíssimos. E pra completar, ele mais pra frente ainda vai ter um caso com o Chanel. Ele vai ser um dos vários namorados que o Chanel teve. Eles vão ter um caso também bem duradouro. Inclusive, ele morreu na frente dela, jogando tênis, assim, caiu duro no chão com ela assistindo a partida. Esse parêntese que eu fiz do Paul Iribe me lembrou outra coisa, que é sobre o Chanel, né? A gente sempre fala do Chanel nº 5, né? Que foi o primeiro perfume, né? Um dos primeiros perfumes a ter sido criado por um estilista. Mas, na verdade, 10 anos antes de Coco Chanel lançar o seu famoso Chanel nº 5, o Paul Poirier estava lançando um perfume da sua grife também. Então, ele, de fato, foi o primeiro cara, né? O primeiro estilista que lançou um perfume, né? Da sua marca. Bom, e claro que com tudo isso que eu tô contando pra vocês, vocês podem imaginar quem eram as clientes de Paul Poirier, né? Apenas as mulheres mais importantes daquela época. Era Sarah Bernard, né? Que era uma famosa atriz francesa, né? Tinha Isadora Duncan, né? Que é dançarina, conhecida por ser a mãe, né? Da dança moderna, né? Tinha também Nancy Cunard, que era um escritor e ativista à política britânica. E dentre essas mulheres ilustres, tinha uma brasileira, a ilustríssima Tarsila do Amaral, que não só era cliente de Paul Poirier, como era sua amiga pessoal, assim, ó, íntima. Bom, gente, Paul Poirier fez tanto sucesso que ele chegou a ser imitado, copiado várias vezes. Nos Estados Unidos faziam roupas e colocavam etiquetas falsas da grife dele naquela época. Mas a verdade é que, apesar de todo esse sucesso, a chegada da Primeira Guerra Mundial em 1914 afetou drasticamente os negócios dele. Ele viu, assim, as vendas caírem absurdamente, como aconteceu com vários negócios dessa área de moda, do luxo, né? Porque em um período de crise, de guerra, as pessoas estão preocupadas com outras coisas. Mas ninguém tá procurando comprar itens de luxo. Ele tentou algumas coisas, né? Em 1917, ele lançou uma linha de roupas que era mais barata, pra ver se dava ali uma melhorada nas vendas, né? Ele foi um dos primeiros estilistas a assinar contratos de licenciamento nos Estados Unidos, né? Pra a marca dele ir pra outros produtos e tal, e ele ganhar a grana com isso, né? Aí a guerra acabou, os anos 20 chegaram, mas mesmo assim ele não conseguiu reerguer a marca. O que é bastante irônico, considerando que ele foi o percussor de muitas coisas que bombaram nos anos 20, né? Como a silhueta mais fluida, mais reta, né? Seu espartilho, né? Mas nessa altura ele já tinha outras concorrentes mais fortes. Tinha Chanel, tinha Lanvin, né? Que tava bombando muito nos anos 20 também, né? Em 1928, ele fechou o ateliê, né? Foi a falência mesmo. E a partir daí ele vai trabalhar como freelancer, né? Desenhando croquis pra marcas como Hantan, né? Em Paris, né? Liberty de Londres, né? Que eram duas marcas, eram lojas de apartamento, na verdade, né? Então não era aquela coisa toda do ateliê, da autocostura. E ele teve até uma certa dificuldade, né? Porque ele tinha um orçamento muito mais baixo nessas marcas, né? Então ele não podia fazer todas aquelas coisas bonitas, hiperbordadas, né? Com joias, que ele fazia no seu ateliê de autocostura. Poupa Rê faleceu em 1944. E em 2018, depois de 90 anos fechada, a sua marca reapareceu, renasceu das cinzas no mercado de moda, né? Tendo sido comprada por um grupo empresarial sul-coreano, que o nome é Shinzaga International. Provavelmente não fala assim, mas aí eu não falo coreano, né gente? Servidão, um descontinho aí. Esse grupo sul-coreano, inclusive, é o mesmo grupo da marca Samsung. E aí depois, né, que eles reativaram a marca, arrumaram a casa, a Poupa Rê desfilou nas semanas de moda de Paris de 2018, 2019, e depois não desfilou mais, né? Depois da pandemia e tal, eles não participaram das outras semanas de moda, né? E hoje eles focam muito mais na parte de beleza, né? De maquiagem, de skincare, né? Essa parte de cosméticos. E é isso, gente. Essa é a história do estilista Paul Poirier. Apesar dele não ser muito falado hoje, dele não ser muito conhecido, eu acho muito importante a gente conhecer a história dele, porque ele de fato é o primeiro grande costureiro do século XX. Foi depois dele que veio Chanel, Lanvin, Dior, Yves Saint Laurent, e aí vai pra frente, entendeu? Então eu acho muito importante a gente conhecer a história dele, porque ele foi o cara que influenciou muita moda. Já deu exemplo aqui de Titanic, se vocês quiserem ver exemplos do que seriam roupas, né, de Poupa Rê, né, podem ver o filme Titanic, que lá tem excelentes exemplos, eu tenho certeza, inclusive, que a figurinista se inspirou muito nos modelos criados por ele pra fazer os figurinos lá da personagem Rose, tá bom? É isso, eu volto semana que vem com mais uma crônica da moda incrível pra vocês. Um beijo!